Olá pessoal, muitos de vocês devem estar se perguntando quando é que eu vou postar vídeos com questões com média aritmética, média ploderada e média geométrica. E hoje chegou o dia. Hoje eu trago para vocês três tópicos aqui que todos os anos caem na prova do ETE. E com as dicas que eu vou dar para vocês aqui hoje, com certeza vocês vão se dar muito bem na prova do ETE-PE integrado. Certo? Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Visões MT. E eu gostaria muito que vocês ficassem até o final, para vocês verem todas as dicas que hoje eu vou estar dando para vocês aqui, separadas de uma a uma para vocês, desde o último vídeo que eu fiz para vocês. Eu falei para vocês que eu ia estar colocando vídeos com temas separados, como fosse uma matemática básica, para ajudar vocês a se dar muito bem na prova do ETE-PE. Então vamos para o vídeo, sem mais nenhuma. Beleza? Então vamos lá. Na primeira coisa que eu vou trabalhar com a média aritmética, vou seguir a sequência aqui. Tá bom? Então veja só. Deixa eu pegar aqui uma cor, pegar esse verdinho aqui de esperança, né? Então geralmente a média aritmética é aquela média que vocês trabalham em sala de aula. Geralmente trabalha o seguinte, o aluno tirou 6 na primeira unidade, ele tirou 8 na segunda unidade, tirou 6 de novo e tirou 1, 10. Aí o professor fala, qual a média aritmética dessas quatro notas? O que ele vai fazer? Ele vai somar. Então a média aritmética, esse MA aqui, vai ser 6, mais 8, mais 6 e mais 10. Deixa eu pegar esse pontinho aqui, mais 10. Pronto. Quanto a nota tem aqui? Não são 4? Então eu vou dividir esse valor por 4. Então sempre isso, tá? Observe que você tem 1, 2, 3, 4 termos. Então você vai dividir esse valor por 4. Se tivesse 6, seria dividido por 6. Então você vai somar tudo isso aí, sua média aritmética vai ser igual à soma de tudo. 6 mais 8, 14. 14 com 6 vai dar 20. 20 com 10 vai dar 30. Esse valor eu vou dividir ele por quanto? Por 4. Se eu dividir o 30 por 4, vai dar 7. 7 vezes 4 vai dar 28, para 30 sobram 2. Não tem mais nada para descer? Desce um zero e coloca uma vírgula. Então 20 dividido por 4 vai ser igual a 5. 5 vezes 4 vai dar 20, para 20 vai dar igual a zero. Então todas as vezes que vocês estiverem com dificuldade na parte de média aritmética, vocês fazem exatamente isso aí. Vocês pegam as notas, somam elas e dividem exatamente pela quantidade de temas que vocês estão encontrando na questão. Beleza? Vou mostrar aqui, né? Vocês vão somar todas elas, somam 4 aqui, vou dividir por 4 e vai dar resultado final. Esse aqui é um assunto de média aritmética, você trabalha só isso aqui na questão. Beleza? Eu vou apagar aqui para a gente fazer outro tipo de média, tá? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Apagando essa parte aqui, vamos trabalhar agora com média ponderada. A média ponderada, ela, eu vou observar o seguinte. Sempre ela vai dar uma tabelazinha para vocês trabalharem. Ela vai dar duas coisas. Um exemplo. O que pode acontecer? Geralmente a média do IFPE é calculada, não no ETA, tá? Mas no IFPE, geralmente é assim. Exemplo. Matemática e Português. Matemática, Português, História, Geografia e Ciência. Cinco matérias. Vamos supor que o aluno, ele tirou 8 em Matemática. Tirou 10 em Português. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma acerta diferente. Eu coloquei IFPE aqui, mas eu vou colocar diferente para você se entender. Cinco aqui de História. Geografia, ele acertou 7. E Ciências, ele acertou 6. Pronto. Ficou isso aqui. Só que geralmente elas têm um peso. Matemática, o peso de Matemática, o peso de Matemática vai ser peso 2. O peso, como está aqui, peso de Português vai ser peso 2 também. O peso de História, só que está sem peso aqui, vai ficar mais fácil vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui. Aqui é Matemática, aqui é Português, aqui é História, aqui é Geografia e aqui é Ciência. Fica mais fácil assim. Peso. História 1, Geografia 1 e Ciência 1 também. Pronto. Como é que eu vou fazer isso aqui? Geralmente vai ter essas duas tabelas. Tabelas com notas, para vocês trabalharem, e tabelas com peso. Certo? Sempre os menores valores são os pesos. Sempre as maiores notas são exatamente as notas. O que pode acontecer aqui também é referente à idade e referente à altura do ângulo da pessoa também. A idade é menor, certo? A altura é maior. 1 metro é alguma coisa. 100 centímetros, né? Essas coisas assim. Tá? Então aqui, o que você vai fazer? A média ponderada, média ponderada, ela trabalha sempre. A multiplicação da nota de 1 pela multiplicação do seu peso. Então vai ficar a nota de matemática, 8, multiplicada pelo peso de matemática, que é 2. Esse está aqui, a nota e o peso. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar com a outra nota. A nota de português, que é 10, multiplicado com o peso de português, que é quanto? Quanto, que é 2. E continuo fazendo isso. Mais a nota de história, multiplicado pelo peso de história, 1. Mais a nota de geografia, que é 7, multiplicado pelo peso de geografia, que é 1. Mais a nota de ciências, que é 6, multiplicado pelo peso de ciências, que é 1. Pronto. O que eu vou fazer agora? Vou botar o tracinho aqui. E aqui embaixo eu vou botar todos os pesos. E quem são os pesos? 2, mais 2, mais 1, mais 1 e mais 1. Certo? Então, o que você vai fazer sempre? Vai ser a nota multiplicada pelo peso em todos. Nota multiplicada pelo peso, nota multiplicada pelo peso, nota multiplicada pelo peso e nota multiplicada pelo peso. E aqui embaixo tem o que? Os pesos. Todos os pesos estão aqui. Certo? E agora eu vou fazer o que? Agora eu vou resolver a questão normalmente. Então, aqui, 8 vezes 2 vai dar 16, mais... Primeiro faz a multiplicação, tá? 20, mais 5, mais 7, mais 6. Sobe. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. Pronto. Vou dividir tudo por 7. Vou somar tudo agora. 16 com 20 vai dar 36. 36 com 5 vai dar 41. 41 com 7 vai dar 48. 48 com 6, quanto é que dá? 48 somado com 6. Vai dar 14, vai 1, 54. Né? Então, aqui deu 54 dividido por 7. Eu vou fazer essa divisão normal. Então, vai ficar assim, ó. 54 dividido por 7. Vai dar... 8 vai dar 56. Então, vai dar 6. Né? Ou melhor, 7, né? 7 vezes 7, 49. Vai sobrar quanto? 9 para 14 vai dar 5. Não tem nada para descer. Bota 0 aqui e coloca 1 vírgula. 50 tem quantas vezes 7? Continua sendo 7. Pronto. Então, aqui você vai finalizar assim, ó. A média ponderada vai ser 7,7. Aproximadamente. Só que, veja só. Toda vez que esse número aqui seu, ele for maior do que 5. 7,5. Não é maior do que 5? Acima de 5, todas as vezes, você vai arredondar para cima. 7,7. Aqui é considerado como... 8. Certo? 7,7. Se na prova tiver 7,7, você marca. Se não tiver o número 7,7, esse valor aqui já pode ser arredondado para o número 8. 8. Então, a média seria 8. Só pode fazer isso se ele passar de 5. Se for 7,5, continua sendo 7,5. 7,6 em diante já é considerado como 8. Está claro para todo mundo isso aí? Então, cuidado com essa relação aí, tá? Nota multiplicada com o peso, somando em todos e dividido pelos pesos. Depois você vai à divisão normal. Se o número final aqui for acima de 5, você vai arredondar para cima. 8. Se não for, se for 5, continua 7,5. Se for 4, 7,4. Continua sendo... Exatamente, deixa eu botar aqui. Se for 7,4, esse valor aqui continua sendo 7. 7 ou 7,4 mesmo. Tem que ver na resposta, é uma questão lá. Beleza? Vamos para mais uma. Deixa eu apagar aqui para a gente começar a principal que muita gente pediu aí no canal, para eu estar postando aí para vocês. Já está gostando aí, pessoal? Se inscreve no canal aí, tá? Para estar recebendo notificações de vídeos como esse aí, poderá ajudar vocês aí a se estar bem na prova do ETE. Beleza? Vamos lá. A próxima agora, eu vou trabalhar com média geométrica. A média geométrica, ela trabalha com o quê? Trabalha com a raiz. Então, eu vou fazer assim. Ela vai ser isso aqui, esse X com esse tracinho em cima, significa que isso aqui é uma média. Certo? Então, vai ser assim, X igual a raiz N de X1 multiplicado por X2, multiplicado por X3 e assim por diante. Você fala assim, que um leste é isso aí? Nada demais, tá? Pessoal, isso aqui está tranquilo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo disso aqui, ele fala assim. Qual a média geométrica, média geométrica dos números 4 e 16? 4 e 16. O que você vai fazer? Você vai pegar, colocar na raiz o 4, é como se fosse o X1. Vai multiplicar, ó. Vai multiplicar pelo X2, que é o próximo. Aqui, ó. 16. Aí você pergunta, quantos números tem aqui? Não são 2? Então, aqui vai ficar a raiz quadrada. Certo? Então, 4 vezes 16 vai ficar a raiz quadrada de 64. Porque 4 vezes 16 é 64. Quanto é a raiz quadrada de 64? A raiz quadrada de 64 é ele vezes ele. Dois números multiplicados, dois números multiplicados dá 64. Seria 8 pela da boada, né? 8 vezes 8 é 64. Então, a média geométrica é isso aqui. Certo? Vou dar um outro exemplo para quantos números maiores. Então, vai ficar assim, ó. X, a média geométrica da raiz. Quem são os números agora que eu vou colocar para vocês? O número que eu vou colocar agora para vocês vai ser esse aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Vai ser 2, 5 e 40. Vai ser esses valores aqui. 2, 5 e 40. Então, vamos lá. 2 multiplicado por 5, multiplicado por 40. Multiplicado. Quantos valores tem aqui? Quantos valores tem aqui? 3. Então, você vai colocar aqui, ó. 3. Se tivesse 4 números aqui, você ia colocar 4. Se tivesse 5 números aqui, você ia colocar 5. E assim por diante. Não pode esquecer disso. Então, aqui vai ser... Aqui era a raiz quadrada. Agora, é a raiz cúbica. O que você vai fazer? Mesma situação. Raiz cúbica, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 40, 400. Peço atenção agora. Aqui eu falei para vocês o quê? Aqui. 2 números que multiplicaram dá 64. 8 vezes 8. Aqui, nesse caso aqui, 64. É 400. Não tem, não existe. Se eu colocar 20 vezes 20, seria 20. Seria 3 números iguais que multiplicado daria 400. 20 vezes 20 já é 400. Se eu colocar 20 de novo, seriam 3 vezes. Para ele iria passar. Só 2 vezes já é 400. Então, multiplicar por 20 de novo, passou. Então, esse caso aqui, a maioria das vezes nas provas de ETE, você vai colocar assim. Você vai repetir a raiz cúbica do próprio 400. Porque isso aqui não tem solução. Certo? Caso eu não tivesse solução, você teria que multiplicar 2 números no exemplo. Se fosse a média de a raiz cúbica, certo? De, deixa eu ver aqui. De 64. Pronto. Aqui foi a raiz quadrada de 64. Deu 8. Raiz cúbica de 64 seriam 3 números iguais que daria 64. Se eu colocar 4 vezes 4, vou colocar aqui embaixo. 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar 64. Então, o que seria a resposta? Seria o próprio 4. Certo? 3 números iguais que multiplicado dá 64. Então, seria o próprio 4. Certo? Então, se eu pegar o 64 e fatorar por 4, vai dar exatamente 16. Certo? Por 4 de novo, vai dar 4. Por 4 vai dar 1. Então, fica 4 à terceira. Certo? Aí ficou assim. Raiz cúbica de 4 à terceira. Corta o 3 com a raiz cúbica, sobou 4. Sobou 4 como resposta. Certo? Isso aqui não é... É tranquilo. Nesse caso aqui do 400, 400 ele não tem multiplicações que dê o resultado. Caso você não encontre, você vai deixar a questão do jeito que está. Beleza? Isso aqui é normal, tá? Acontecer nas questões de média geométrica. Tá bom? Então, se você gostou aí, deixa o dedo no likezinho aí, tá? Para estar ajudando o canal do Professor Marcos Toys. Compartilha com o maior número de pessoas. Espero ter ajudado vocês nesse vídeo aqui também, tá? E se Deus quiser, vai dar tudo certo aí para vocês. Já farei que tem a prova do ETE e cada um de vocês aí conseguir passar. Beleza? Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se Deus quiser.